Olá a todos para fazer a atualização das minhas plantas carnívoras, eu fiz o teste de fazer muda através de estaquia, essa é a que eu já tinha mostrado, não tirei muda daqui, eu tirei muda dessa daqui, eu cortei a parte aqui de cima e tirei a haste, então já brotou, já está com quatro folhas novas, essa planta carnívora é aquela de jarro, aí aqui dentro tem um líquido, aí o inseto cai e morre essa aqui eu tirei muda, não está tão bonitinha, eu tirei três mudas, eu fiz tipo uma estufa, peguei um aquário um aquário velho que eu tinha aqui, peguei uma caixa de feira e coloquei um plástico, para virar tipo uma estufa eu fiz três mudas, vou tirar aqui para mostrar para vocês, foram feitos três mudas, duas eu coloquei assim no esfagno, coloquei um pedacinho, foi só esse pedacinho aqui, de baixo, tinha só essa folha, então já brotou essas quatro folha nova, então eu vou deixar aqui no aquário até março mais ou menos, que eu não lembro a data que eu fiz direito, mas é em torno de três meses para pegar, foi dois em potinho assim, um deu certo, o outro secou e quando eu fiz, eu não tinha esfagno, eu fui comprar e não achei, e falaram que me dava certo de colocar na água esse aqui foi colocado na água, vou tirar para mostrar para vocês, vou colocar aqui na mão vocês podem ver, está soltando um raiz já ali embaixo, e aqui está começando, não sei se dá para reparar está começando a brotar, mas está demorando bem mais do que plantado no esfagno, foi plantado no mesmo dia tem uma bela diferença, não está focando, mas tem uma boa diferença, normalmente para a raiz desenvolver ela precisa de um lugar escuro, então ali no copo ela recebe luz, já no esfagno não recebe, então eu recomendo plantar no esfagno, eu transferi essa daqui, vou plantar no esfagno já, essa semana eu achei esfagno, então foi até que estou fazendo o vídeo mostrando como está, vou passar ele para o esfagno pegar o esfagno ali para mostrar para vocês como plantar, vou plantar nesse vasinho aqui, um pouco marca aquele lá, estou usando o esfagno rosado, esse esfagno vem do Paraná, estado vizinho aqui, do estado de São Paulo, então eu vou precisar de uma vasilha com água, que é onde eu vou hidratar o esfagno para colocar no vaso, então eu vou pegar o esfagno aqui, e jogar na água o vaso é meio grande, eu acho que essa quantidade deve dar, parece bastante, mas quando mole ele diminui de tamanho, eu molho bem, para enraizar, eu só coloquei no esfagno, essa muda aqui, quando eu comprei veio quatro aqui, então eu tirei uma daqui e passei para cá, aí aqui tem esfagno com casca de coco, mas aqui é só esfagno para quando ela estiver bem maior que aquela lá, aí eu passo para um outro vaso maior com esfagno com casca de coco, então eu vou pegar e colocar aqui vou dar só uma ajeitada aqui ó fiz um buraco no meio, que é onde eu vou colocar a muda, então vou colocar aqui e dar uma apertada com cuidado, só para ela ficar firme, não cair para o lado, para nenhum dos lados aí está apontado aí eu vou colocar ela na estufa de novo ali porque se você não colocar na estufa, faz a muda sem colocar na estufa, você tem que molhar direto, então se você esquecer, você vai perder a muda já na estufa, já na estufa, não tem esse B.O. de ter que molhar todo dia, então esse esfagno estava dessa cor, então ficou bem hidratado, o fundo está com um pouco de água, vou jogar um pouco de água aqui no fundo, vou usar essa água aqui mesmo aí como vai ficar fechada direto, não tem problema de mosquita da dengue, então a água que está no fundo vai sempre manter hidratado o esfagno aí este é o vídeo de hoje mostrando como estão as mudas e que das três que eu fiz, uma não vingou e aproveitando e já transplantando essa essa que estava na água na água dá para você ver a raiz desenvolvendo ali você não consegue ver mas ali desenvolve bem mais rápido aí este é o vídeo de hoje se você gostou do vídeo deixar um like inscrever no canal se você ainda não for inscrito e acionar o sininho para sempre te amo de novo você receber uma notificação se você quiser tem o instagram também se você quiser ir lá seguir também tem várias fotos alguns vídeos que eu posto lá e acabo não postando no youtube é esse o vídeo de hoje fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí